Música Três deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Santa Catarina se elegeram para cargos de prefeito nestas eleições de 2024. O deputado delegado Egídio, do PL, foi eleito prefeito de Blumenau, no Vale do Itajaí, com 51,40% dos votos. Egídio Ferrari é formado em direito e foi delegado da Polícia Civil catarinense. Já o deputado Stener Sorato, também do PL, Partido Liberal, foi eleito prefeito de Tubarão, no sul de Santa Catarina, com 73,30% dos votos válidos. Sorato é advogado e já foi vereador e secretário da indústria do município de Tubarão. O terceiro deputado eleito foi Edilson Massoco, também do PL. Ele conquistou a Prefeitura de Concórdia, no oeste catarinense, com 48,78% dos votos. Massoco é empresário e já foi vereador e vice-prefeito da cidade de Concórdia. A apuração dos resultados das eleições este ano foi acompanhada de perto por jornalistas de diferentes meios de comunicação em um centro de divulgação montado na sede do Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis. Conforme informações divulgadas pelo TRE, apenas 244 das mais de 16 mil urnas eletrônicas usadas nessas eleições tiveram que ser substituídas, a maioria por problemas de inicialização. Ainda segundo o TRE, foram registradas ao longo do dia 37 ocorrências policiais, a maioria por boca de urna e a regimentação de eleitores. Dentro da grandeza de um processo eleitoral de âmbito municipal, 295 municípios com 5.640.000 eleitores envolvidos, 62.000 mesares, 3.443 locais de votação, 17.000 urnas, isso tudo, claro que é importante, mas dentro do contexto, dentro da normalidade. Em toda Santa Catarina, mais de 5 milhões de eleitores estavam aptos para votar nessas eleições. Na avaliação da entidade, o pleito foi considerado tranquilo, reforçando a importância do processo eleitoral para a democracia brasileira. É um processo democrático maduro, demonstra que o nosso eleitorado já tem um entendimento da importância de uma eleição, porque afinal de contas, ele querendo ou não, alguém será eleito. Se ele pode ajudar na escolha, muito melhor, porque já foram definidos hoje quem são os próximos dirigentes municipais para os próximos quatro anos. Então, a importância do voto a gente constatou aqui hoje, nas escolhas que foram feitas.